A mediunidade, sobretudo a mediunidade de incorporação, se tornou atrelada e acorrentada à Umbanda para o desempenho dos nossos trabalhos. É natural que hoje muitas pessoas estão procurando, através da internet, através de bibliografias, formas e mais formas de se tornarem bons médios para a Umbanda. Contudo, nós devemos tomar muito cuidado, sobretudo com o excesso de conteúdo que nós consumimos acerca desse tema, pois acabam sendo informações que podem destoar entre si e podem fazer com que você se perca nessa busca para o bom conhecimento, para se tornar um bom médium. Para esse vídeo, como uma forma de contribuir para seus estudos e tentar estabelecer um alinhamento de ideias, vou dar um passo a passo de como se tornar um bom médium na Umbanda. Um passo a passo em forma de lista, onde nós abordaremos alguns temas que eu tenho certeza que muito vai contribuir para a sua compreensão acerca da mediunidade e como vir a se tornar um bom médium no terreiro. Vamos lá! Meu Saravá fraterno a todos, eu sou Renato Bosco, dirigente do Templo de Umbanda, Zé Pelintra e Caboclo Pena Branca. Caso você esteja chegando ao canal através desse vídeo, nos dê uma força deixando o like, caso aprecie o nosso conteúdo. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. O primeiro passo, liberte sua mente da necessidade da mediunidade para trabalhar na Umbanda. Como eu falei no começo do vídeo, a mediunidade se tornou acorrentada à Umbanda. É como se há, para eu ser umbandista, eu preciso ter a mediunidade desenvolvida para poder trabalhar. E é aí que a grande maioria dos umbandistas se enganam. Quando você está participando ativamente da corrente, ou seja, que você está no corpo mediúnico, que você está no corpo dos trabalhos, automaticamente você já está trabalhando. Ou seja, você está doando energia, você está doando força ectoplasmática para os trabalhos. No compreender, no aprender, na cambonagem, que é muito importante para a Umbanda, já começa o seu trabalho. Até mesmo você estar ordenando fichas de atendimento, já faz parte da egrégora espiritual atuante na Umbanda. Infelizmente, a Umbanda estabeleceu um vínculo quase que vicioso com a mediunidade, e não é bem assim que funciona. A mediunidade, ela é um processo, ela é uma iniciação, uma iniciação que levará mais tempo para uns e menos tempo para outros. Por isso que nós não devemos ter essa coisa amarrada, enraizada, ah, eu preciso ser médium. Calma, é tudo no seu tempo. Todos nós, todos os encarnados, temos a condição de desenvolver a mediunidade. Mas é tudo com o tempo. Não adianta querer sair correndo sem aprender a engatinhar primeiro. É necessário compreender, é necessário estudar, é necessário uma série de fatores para que a sua caminhada mediúnica possa começar. Mas não pense que porque você ainda não está incorporando, que você não sabe o nome dos seus guias, que você não está trabalhando muito, pelo contrário, ao se comprometer, ao estar presente ativamente e participativo na corrente mediúnica, você já inicia o seu trabalho. Você inicia o seu trabalho com algumas responsabilidades. Conforme você vai desenvolvendo-se pessoalmente, mediunicamente, que você começa a seguir essa escada, as responsabilidades também se tornam maiores e se tornam cumulativas. Mas tudo tem o seu tempo. Desamarre, liberte a sua mente, achando que você precisa ser médium para trabalhar. Muitas pessoas que ainda não têm a mediunidade desenvolvida, podem fazer até mais do que aquele médium que se considera desenvolvido. Segundo passo, a mediunidade começa com a fé. Sobretudo, fé em si mesmo. É muito comum nós vermos pessoas que têm dificuldades no desenvolvimento mediúnico. Isso é algo muito comum. Mas o que acontece, a grande maioria das vezes, essa dificuldade é gerada pela falta de fé. Não em fé no guia, não em fé no orixá, não em fé no que se cultua no terreiro, mas fé em si mesmo. Os medos que alguns dirigentes, alguns pais de santos, médiums mais velhos, infundem na cabeça das pessoas. Ah, pode estar mistificando. Ah, isso pode ser animismo. Ah, isso pode ser marmutagem. E todas essas palavras, que eu acho palavras horrorosas, ou diga-se de passagem, são bloqueadores da sua fé em si mesmo. Para poder desenvolver a mediunidade, você tem que acreditar. Você tem que acreditar ser capaz. E acreditar ser capaz vai lhe dar o gás, vai servir de mola propulsora para que você possa compreender o fundamento da mediunidade, para que você possa encontrar uma primeira via para poder seguir, para poder iniciar essa seara. Mas isso somente se dará a partir do momento que você acreditar em si mesmo. Quantas pessoas falam que em determinado terreiro ela foi colocada como equede e equede não incorpora? Tudo bem, no candomblé tem essa função da equede, nós respeitamos, mas a umbanda é diferente. Então, nós não devemos colocar grilhões nas pessoas, nós não devemos colocar amarras nas pessoas. As pessoas que querem desenvolver, que têm a faculdade no sentido de escolha, de querer estabelecer um contato maior e mais estreito com a sua espiritualidade, ela tem plenas condições de conseguir desenvolver a sua mediunidade. Mas esse processo começa com fé, fé em si mesmo, autoconfiança moderada, saber que pode-se chegar aonde quer chegar, respeitando o próprio tempo, respeitando a temporalidade da espiritualidade, mas nunca perdendo essa confiança que é imprescindível para o desenvolvimento mediúnico. Terceira dica, desapegue-se de saber o que não está preparado para saber. Procure caminhos para merecer o conhecimento. Essa dica, esse passo, está associado justamente com o que você espera da mediunidade. Nós iremos entrar num tópico de relevância, mas muitas pessoas, infelizmente, querem desenvolver a mediunidade para saber quem é o Exu, quem é a Pombagira, quem é o Caboclo, quem é o Preto Velho, pois colocam na cabeça que somente sabendo o nome pode-se prestar um culto adequado, pode-se fazer uma firmeza adequada, e não é assim que funciona. Como nós falamos no segundo tópico, é necessário fé, fé em si mesmo. E o terceiro tópico já fala em fé nos seus guias. No começo, você pode estar apto, totalmente apto, a firmar o Preto Velho, firmar o Exu, firmar a Pombagira. Ah, mas eu não sei o nome. Não importa. Não importa. Quando você está no começo, meu irmão e minha irmã, sobretudo começando a desenvolver a mediunidade, nome é o que menos importa. O nome vai ter relevância, vai ter significado para você quando você souber o que os guias espirituais desempenham em sua vida. Não adianta nada, por exemplo, você saber que você carrega Caboclo Rompe Mato, se você sequer sabe o que Caboclo pode proporcionar para você, para o seu conhecimento, para a sua sabedoria, para o seu aperfeiçoamento. Não adianta nada você saber que o seu Exu é o Exu Lucifer se você mal sabe o que Exu desempenha em sua vida. Portanto, tem coisas que, para nós sabermos, nós temos que merecer. E esse merecimento se dá através do comprometimento, através do autocontrole, através do autoconhecimento, através do estudo, através do correr atrás daquilo que você quer para a sua vida. Portanto, desapegue-se daquilo que você não está preparado para saber. Para tudo existe um tempo. E a espiritualidade, em sua sabedoria, vai revelar para você ao tempo certo. Estando ligado até mesmo com a melhor forma de você saber quem é o Exu e a Pomba Gira que te acompanha, ou qualquer outro guia espiritual, é através do desenvolvimento mediúnico. Quando você respeita o tempo dos guias, quando você respeita o tempo espiritual, e quando você respeita o seu próprio tempo, eles mesmos vão manifestar as nomenclaturas, o que eles querem em eventuais assentamentos, em eventuais firmezas, elementos de trabalho, porque ao respeitar o tempo espiritual com o seu próprio tempo, você vai destrancar cadeados dos seus campos mentais, e assim você vai resgatar por si só as informações ancestrais que você precisa para o desempenho dos seus trabalhos. portanto, de tempo ao tempo, mereça saber mais sobre os guias espirituais que trabalham com você. A quarta dica, desapegue-se de conceitos limitantes, como mediunidade consciente, inconsciente, e semiconsciente. Muito se fala sobre a mediunidade consciente, inconsciente, semiconsciente, mas o que ninguém fala é que esses conceitos estão atrelados numa égide de vaidade tão grande que acaba limitando e comprometendo o seu desenvolvimento mediúnico. Se colocou na cabeça que o médium bom é o médium inconsciente, e que o médium ruim é o médium consciente, e que o médium malemá é o médium semiconsciente, e não é assim. Antigamente, por burufas, balhufas, e outra coisa, academicamente falando, não existe mediunidade inconsciente. Existem estudos que falam que a mediunidade inconsciente ela não existe, mas vamos trabalhar com míticas que falam que a mediunidade inconsciente é a braba porque aí o Exu pode andar sobre o vidro que o médium não sente nada. Isso é uma grande besteira, gente. É uma grande besteira. A mediunidade consciente, semiconsciente, inconsciente tem valores iguais. A semiconsciente são aqueles lapsos de consciência. A inconsciente, digamos assim, ela que não permite que você lembre das coisas. Já a consciente, você trabalha consorciado com o guia. o importante é o propósito que você dá para a sua mediunidade. Independente se você vê, se você ouve, se você sente, o importante é você estar auxiliando a si mesmo na construção da sua melhor versão e posteriormente auxiliando as pessoas. Portanto, desapegue-se desse negócio. Ai, porque eu sou médium consciente, ah, o fulano é inconsciente, porque isso só vai bloquear e dificultar ainda mais o seu caminho na mediunidade. A quinta dica, mediunidade é uma jornada constante de autoconhecimento. A mediunidade, como ela é o contato com os guias espirituais, com a espiritualidade que te acompanha e é ativa na sua vida, eles conhecem você. Eles conhecem você, conhecem seus medos, seus receios, suas inseguranças e suas imperfeições estão lá justamente para poder lhe auxiliar na correção em prol do seu aperfeiçoamento. Portanto, quando nós estamos a nos desenvolvermos mediunicamente, nós estamos estabelecendo um compromisso, um compromisso de autoconhecimento. É poder admitir ou então ouvir com amorosidade e nunca com raiva, por exemplo, se Exu fala que você está no caminho errado e você se propõe a seguir as orientações que o Exu te deu para você retomar o controle da sua vida. Ou então quando a pombagira chega a falar que está faltando amor próprio na sua vida e você aceitar isso de coração aberto. Ou então o preto velho falar que está faltando fé e que você precisa ter um alicerce melhor com a fé e assim você começar a se corrigir. Porque os guias conhecem o âmago da nossa alma. Eles conhecem além dessa matéria emprestada por Deus. Eles sabem como nós somos e nós muitas vezes não nos conhecemos. E a mediunidade é justamente isso. É uma jornada do autoconhecer. É uma jornada da autocompreensão. Porque quando nós estamos em um vínculo com os nossos guias espirituais eles irão nos orientar nas imperfeições que eles conhecem há muito tempo. Imperfeições essas inclusive que nós nem sequer manifestamos. E eles vão nos ajudar nessa jornada de autoconhecimento. Portanto mediunidade é muito mais do que trazer espírito em terra. É uma jornada de autoconhecimento de equilíbrio e autocompreensão. Sexta dica para se desenvolver a mediunidade vai além de uma questão de vontade. Ela desempenha um propósito em nossas vidas. E ela vai de encontro com o tópico 3 de querer saber as coisas sem ter o devido merecimento. Muitas pessoas hoje querem desenvolver sua mediunidade pelos motivos aversos ao que pelo menos se prega nas umbandas em que se tem a prática da caridade. Muitos desenvolvem a mediunidade por puro ego. Muitos desenvolvem a mediunidade só porque querem saber quem são seus guias porque acham bonito verem a pombageira chegando dançando com aqueles vestidos longos o Exu com a capa e o chapéu falando aqueles nomes terríveis por vezes não são todos que falam isso é claro e até mesmo o caboclo dando brado por quê? Porque infelizmente pessoal a umbanda hoje ela pode ser comparada a um show pirotécnico e a verdade é essa. As pessoas enchem os olhos quando vêm as manifestações espirituais o que não seria um problema tão grande se não fosse por esse show pirotécnico em que as pessoas se encantassem pela umbanda se fosse pelo aperfeiçoamento moral pela extração da nossa melhor versão pela caridade tudo bem não teria problema mas muitas pessoas enchem os olhos quando vêm a espiritualidade se manifestando e elas querem fazer parte daquilo sendo que esse não é o propósito da umbanda independente de qual seja se é uma umbanda que resgata a ancestralidade o primeiro ponto é a ancestralidade depois é o show pirotécnico se é uma umbanda que pratica a caridade a caridade vem em primeiro lugar o aperfeiçoamento moral vem em primeiro lugar para depois vir o show pirotécnico portanto não é uma questão de vontade ah eu quero mas você quer por quê? por que você quer desenvolver a mediunidade? ah porque eu quero saber quem são meus guias já está errado por aí agora quando se entende a mediunidade como uma missão como um propósito que nós abraçamos com amorosidade aí a história é diferente caso você que esteja assistindo esse vídeo está querendo entrar para umbanda e desenvolver a mediunidade por conta do encanto que ela traz é normal até certo limite porque na verdade a umbanda é muito mais do que todo esse show que está sendo empregado agora quando se tem propósito essa parte da pirotecnia digamos assim é uma coisa que pode ser relevada mas tenha propósito para o desenvolvimento da sua mediunidade sétima dica os guias não precisam ser doutrinados médiums precisam de doutrinação eu já ouvi muito falarem assim não porque o Exu precisa ser doutrinado não não nós precisamos de doutrina porque os guias espirituais independentes de quais sejam eles têm um conhecimento de mundo e humanidade muito maior do que o nosso então são eles os nossos doutrinadores é através do aconselhamento deles é através da sabedoria ancestral deles que nós somos doutrinados e nos tornamos pessoas melhores porque a partir do momento em que você assume que o Exu precisa ser doutrinado você está criando um personagem você está criando um avatar ou seja o meu Exu caveira ele precisa ser doutrinado aí conforme você vai aprendendo as coisas é como se você supostamente e absurdamente o diga-se de passagem estivesse ensinando as coisas para o seu Exu e não é assim a partir do momento que você assume que o guia precisa ser doutrinado você está criando um personagem você está criando um avatar para você agora quando você deixa os guias instruírem a sua vida aconselharem a te levarem aí sim você se coloca na condição de aprendiz e eles são os seus mestres portanto não existe guia espiritual que precisa ser doutrinado nós que precisamos de disciplina e doutrinação oitava dica a ansiedade é inimiga da mediunidade um bom médium controla a ansiedade e o imediatismo está associada a dica número 3 e a dica de número 6 nós acabamos nos motivando pela ansiedade e o imediatismo não é segredo para ninguém que a ansiedade ela faz parte do mundo moderno mas nós não devemos ser escravos dessa ansiedade a ansiedade que faz nós trocarmos os pés pelas mãos é a ansiedade que faz a gente querer correr antes de engatinhar portanto tempo é necessário para um bom desenvolvimento mediúnico e esse tempo é relativo não existe uma cartilha pessoas desenvolvem com um pouco menos de tempo outras pessoas com um pouco mais de tempo e o que determina essa régua é justamente isso o controle da sua ansiedade o procurar compreender o procurar aprender são fatores que vão lhe auxiliando no aperfeiçoamento e na preparação da sua matéria física do seu espírito para o desenvolvimento mediúnico tenha em vista que a ansiedade o imediatismo querer as coisas para ontem são bloqueadores mediúnicos poderosos e perigosíssimos sem contar que a ansiedade é porta de entrada para outras doenças psicossomáticas para outras coisas que aí sim vão dar um ponto final na sua jornada espiritual portanto livre-se da ansiedade se não consegue se livrar procure a controlar como eu faço isso pai Renato terapia uma terapia pode te ajudar meditação pode te ajudar procurar compreender procurar entender são ferramentas valiosas para que você possa controlar esse senso imediatista que faz parte de todos nós para que você possa continuar com serenidade o seu desenvolvimento mediúnico nona dica mediunidade nunca é um caminho fácil de se percorrer é necessário o estudo e a compreensão do processo mediúnico a mediunidade ela não é um caminho fácil mas também não é um caminho impossível para você poder desempenhar um bom desenvolvimento mediúnico você tem que entender a mediunidade independente da senda da ritualística da segmentação que você segue nós devemos entender o que é a mediunidade ou transe mediúnico o que é o processo catártico se é a mediunidade no viés espírita entender os sete corpos astrais aonde que acontece a canalização mediúnica o funcionamento dos chakras toda essa informação constrói e prepara a mente de forma energética para a vinda da canalização mediúnica não adianta querer ser médium sem compreender os seus fundamentos sem compreender os seus princípios portanto esteja ciente de que se você estuda se você procura compreender se você procura entender os processos mediúnicos você já está desenvolvendo a sua mediunidade até mesmo antes de ficar rodopiando no terreiro se você tem esse compromisso com o conhecimento tem médiums que sequer precisam ficar girando eles nesse buscar nesse entender eles entendem as suas energias eles começam a se autoconhecerem e aí quando menos esperam já estão incorporando e estando passos à frente de muitas pessoas que acham que o estudo ou não é necessário ou porque é chato estudar portanto tem esse comprometimento com o conhecer tem um comprometimento com o conhecimento que isso vai te ajudar muito não somente no desenvolvimento mediúnico mas também a ser um bom médium sabe por que você vai dar ferramentas para você ferramentas para os guias espirituais e você estará apto a poder auxiliar os novos irmãos e irmãs que estarão entrando para a religião décima e última dica de hoje tenha uma relação verdadeira de fé com seus guias pois santo de casa faz milagre sim é muito comum nós vermos nos terreiros pessoas que dão mais crédito para a entidade do irmão da irmã enfim que seja do que para as próprias entidades e esse é um erro absurdo nós devemos ter confiança na espiritualidade que nos acompanha porque ela nos conhece como foi falado ela nos conhece é ela que nos auxilia na correção das nossas imperfeições no nosso aprimoramento e no nosso crescimento estabeleça uma verdadeira relação de fé se você estiver passando por alguma situação que precisa de dificuldade de jogo de cintura aliás perdão você vai direcionar uma oração uma prece uma firmeza ao seu malandro malandro que me acompanha ah eu não sei o nome não tem problema malandro que me acompanha me ajuda a ter jogo de cintura para superar essa situação se você está precisando de caminhos abertos meu Exu por favor me ajuda meu Exu sempre o meu entende? nunca o dos outros porque santo de casa faz milagre pessoal tem gente que fala santo de casa não faz milagre não isso é falta de confiança é falta de confiança e falta de fé naqueles que estão com você desde sempre estabeleça essa confiança estabeleça uma verdadeira relação de amizade uma relação de amor para com os seus guias porque se você confia neles você abre seus campos para que eles atuem diretamente em sua vida e sim eles vão fazer milagres não entenda milagre como por exemplo hoje você está com problemas financeiros amanhã você vai ganhar na mega cena não, não é isso quando nós falamos de fé é de milagre é o seu milagre é a sua forma de milagre eles começam a mudar a sua percepção eles começam a mudar a sua visão de mundo eles começam a colaborar ativamente para o seu autoconhecimento e assim você terá clareza dos caminhos você terá clareza da resolução dos problemas você terá clareza naquilo que você precisa para a sua vida tenha fé nos guias que te acompanham em primeiro lugar faça por vocês em primeiro lugar porque vocês fazendo por vocês vocês se transbordam e transbordando vocês estão aptos a fazer pelos outros e então você sabia dessas dicas caso queira deixar uma mais aqui para o nosso pessoal fique à vontade nos comentários vamos agregar mais conhecimento a esse vídeo eu vou ficando por aqui muito obrigado por sua audiência se esse vídeo lhe trouxe uma clareza lhe trouxe um norte para poder entender o desenvolvimento mediúnico deixe seu like inscreva-se no canal e ative as notificações aproveite também os comentários para deixar sugestões dúvidas e opiniões acerca do que foi falado no vídeo e claro vou deixar alguns vídeos aqui para que você possa também compreender mais acerca da mediunidade para poder agregar ainda mais conhecimento acerca da religião de umbana axé para quem é de axé amém para quem é de amém paz e luz fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo tchau e até a próxima